Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema de hoje, Sanepar está de graça? Essa é uma pergunta que me fazem. E, na minha visão, a Sanepar está de graça. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Essa é a minha visão. Mas antes de mais nada, comenta aqui embaixo comigo. Você, você, investe na Sanepar? Catochinho, você investe na Sanepar? Eu. Eita, menino de ouro. Pessoal, eu vou contar pra você porquê que eu acho que a Sanepar está de graça. Sanepar, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. É uma das ações que mais perguntam pra gente, né, Catochinho? E se você aqui, meu amor, não sabe quem é a Sanepar, coloca na tela quem é a Sanepar. A Sanepar disponibiliza mais de 55 mil quilômetros de tubulações utilizadas para distribuição de água potável e mais de 36 mil quilômetros de rede coletora de esgoto. Sanepar, na minha visão, é uma empresa que nos últimos cinco anos vem redondinha. A gente vai falar sobre os resultados. A gente comentou no canal por que a Sanepar teve uma queda grande no começo do ano até agora, de 24% da desvalorização. E aí tem um monte de gente que fala, meu Deus, eu vou vender Sanepar. Sanepar não vai mais subir. Sanepar, você tem que investir em boas empresas para o longo prazo. Mas por quê? Primeiro, nós tivemos a maior seca. Nós tivemos uma crise muito forte nos reservatórios, porque não tivemos chuva no ano passado. Não pudemos ter aumento da tarifa. Sanepar não foi autorizada por causa da pandemia. E a gente falou isso em outros vídeos. Então, isso prejudicou um pouco a empresa. Agora, será que o lucro da Sanepar caiu junto com as ações? E é isso que é importante saber, o lucro da empresa. Coloca na tela essa notícia que a gente trouxe para você da Sanepar. Olha lá, a Sanepar tem alta de 16% no lucro no segundo TRI de 2021. Teve um lucro aproximado de R$ 331,8 milhões no segundo TRI de 2021. Então, veja, Catochi, já está falando que vai fazer investimentos, já está falando em colocar dinheiro para crescer mais. Então, Catochi, as ações caíram, mas o lucro caiu? Não. Não, então a empresa continua lucrativa. Agora, quem está aqui sabe. Vocês lembram que eu trouxe uma notícia em alguns vídeos aí atrás sobre uma nuvem que a Sanepar criou. Quando tem um problema, Catochi, a empresa já vai correndo na solução. Isso é muito bom. É muito bom. E o que eles fizeram? Uma nuvem que começou a chover para encher os reservatórios. E isso foi muito útil. E a Sanepar foi lá e criou. Coloca para a gente na tela essa notícia. Olha lá. Sanepar provocou 32 chuvas com mais de 17 bilhões de litros de água. Agora, é importante de se avaliar. Os indicadores da empresa, indicadores fundamentalistas da Sanepar na tela. Menino de Ouro, por favor. PL de 5,49, o ROIC, de 11,19%. Uma liquidez corrente de 1,62%, margem líquida de 21,09%, P sobre VP em 0,78, bem abaixo de 1, indicando que a ação está barata perante o valor patrimonial. E entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,39%, ROIC de 14,15% e dívida bruta sobre o patrimônio de 0,55. E aí, eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, meu amor, essa ação está barata? Você gosta da Sanepar? Você investe? Comenta aqui embaixo comigo no vídeo. E vamos deixar também, claro que nós vamos deixar um vídeo para você aqui, um card com as top 5 ações com preço de banana para investir em outubro. Certo, menininho? Certo. Por hoje é só? Acabou? Hoje acabou. Vamos estudar. Vamos estudar. Então é isso, meu amor. Beijo de luz bem estralado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Eu sempre falo, voa Brasil!